Uma Notícia do Mar Uma Notícia do Mar Uma Notícia do Mar Carregou na memória histórias pra recortar Percebição, escuta agora no que vai falar Um dia pode afirmar se você nem perceber Onde você não busca o que foi que aconteceu Você perdeu o tempo que ficou no seu coração Onde você não volta inteira nessa questão Onde você não volta inteira nessa questão Onde você não volta inteira nessa questão Prece a atenção, foi o vento que mandou, a notícia do mar chegou. Prece a atenção, foi o vento que mandou, Prece a atenção, foi o vento que mandou, Prece a atenção, foi a lua que contou, Mas, prece a atenção, o meu grande amor chegou. A chegada, a composta e o vento que mandou. Fale, um fã, um fã, muito bom.